Continuando as nossas apresentações dos atletas que nós contratamos para iniciar o ano de 2021, para jogar o Campeonato Paulista e também a Série C, hoje nós vamos apresentar a dupla diária, jogador experiente, um jogador que jogou em grandes equipes e aceitou o desafio de vir para o Botafogo, que é o Vitor. O Vitor é um jogador indicado pelo treinador Alexandre Galo. Temos certeza que ele vai nos ajudar muito, assim como o Matheus, que está aqui também, é um jogador que jogou com o Galo, o Galo conhece, então nós esperamos e desejamos toda a sorte para esses dois atletas, que eles possam, com a sua experiência com o seu futebol, agregar e colaborar muito na temporada de 2021. No Campeonato Paulista, atingimos os nossos objetivos, que é a classificação e depois na Série C, que nós vamos buscar o retorno do Botafogo para a Série B do futebol brasileiro. Então, desejo a eles muito sucesso e conto com o apoio deles dentro e fora de campo, para que nós possamos resgatar a confiança do nosso torcedor. Então, desejo sucesso e sorte para o Vitor, entrego a camisa para ele nesse momento. Um abraço, que seja feliz. Entrego aqui também para o Matheus, a camisa do Botafogo, que é importante que você tenha muito sucesso. Vista a apresentação do zagueiro Vitor Ramos. Vitor, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Vitor, qual o motivo de tanto tempo sem atuar por um clube? Na verdade, tive proposta, né? Tive proposta no Cuiabá no ano passado. Ainda entrei uma acorda, escolhi a minha pessoal, resolvi algumas coisas pessoais. Mas não foi a questão que eu estava sem proposta. Jamais não tive proposta, por dois ou três times, fui a bafo em um deles. Mas tive uma acorda, eu pintei por não ir. Fiquei com o meu trabalhador físico particular, treinando o salvador, mantendo o ritmo. Mas foi uma vida assim, né? Infelizmente, não deu certo, né? Por um tempo de Deus, não era para ir. Então, eu preferi segurar a onda esse ano e trabalhar na parte. E é isso. Agora a pergunta é do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Você vê no Botafogo uma oportunidade de alavancar novamente sua carreira, já que atuou pouco nos últimos clubes? Na verdade, eu estou muito feliz no Botafogo, né? Um público que me tratou com muito carinho, com braços abertos, né? Eu vejo sim. É um time grande. Por isso que eu estou aqui hoje. É um time que tem uma estrutura maravilhosa, profissionais muito qualificados. Um dos maiores do São Paulo, né? É uma estrutura maravilhosa. Então, e o time que eu joguei, mas eu joguei bem, joguei todo o time que eu cheguei, graças a Deus, com humildade, mostrando meu espaço, eu joguei. Joguei titular. O CRB mesmo, eu joguei muitos jogos. Cheguei logo, cheguei um pouco depois, né? Passei por um Vitória. Não, o Guarani, na verdade. Aí, coisas que as pessoas encontravam, não foram compridas, mas a infelizmente, a gente ficou por Vitória, também a mesma coisa. E fui com o CRB. Quando eu joguei mais, tem 30 e poucos jogos, se eu não me engano. Mas é isso, graças a Deus. Como eu falei anteriormente, todo lugar que eu cheguei, eu dei o meu máximo ali em campo. Pude mostrar o meu trabalho, né? E graças a Deus, bem feito. E claro, respeitando o tempo de todos. Peter, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Gostaria que você passasse, como está sendo o dia a dia, com seus novos companheiros, na concentração e a expectativa do elenco para a temporada. Como está sendo maravilhosa, como eu falei, o grupo me abraçou, né? Falei muito bem. Não só ele, mas o professor Galo, uma comissão, o clube insiste a diretoria, né? É lá, insiste, enfim, todos os meus companheiros, o grupo. E isso aí facilita muito, né? Você já se sente em casa, se sente bem. Isso aí facilita o trabalho de ambas as partes. Então, agora é botar em prática o que eu sei, né? O dia a dia aí, treinando forte. Logo, logo, se o que você quiser, está à disposição do professor Galo aí para poder ajudar o Botafogo. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Victor, bem-vindo ao Botafogo. Você tem uma carreira de destaque, com passagem por clubes importantes, dentro e fora do Brasil. Mas a última imagem sua não tem como negar que foi arranhada por episódios e discussões com torcedores, idas à balada, em momentos que desagradaram dirigentes e dispensas. Você acredita que realmente errou nesses episódios, em 2019? E que tipo de comportamento você precisa, você pretende ter durante a sua passagem neste ano pelo Botafogo? Na verdade, jogamos com muitos times, né? Como ele falou, é. Muitos times, graças a Deus. Eu vejo mais do lado positivo que negativo. Acho que todo mundo tem seu eu, né? Seu acerto. Mas, é, faz parte, eu sou um novo Victor, né? Muito mais maduro, muito mais periente, muito mais focado no que eu quero, na minha vida, né? Pessoal, como profissional. Isso é muito importante. Acho que a gente tem que reconhecer o erro, saber o momento de fazer tudo, né? Na vida, então... É... Eu tive alguns delízes no passado, mas já passou, né? Como todos vocês sabem que tive algumas bobeiras, mas estou muito feliz aqui. Quero viver o... Vamos viver o novo Victor, né? Uma nova história e... Se Deus quiser, espero fazer uma... Uma história muito positiva aqui no Botafogo. Uma coisa... Uma passagem muito boa, muito legal e... E é isso. É, jogos de grandes clubes, né? Privilegiado. Tanto aqui como fora, né? Na Bélgica, no México. E aqui também. Estou indo e estou chegando, né? Mais um grande clube na minha vida, que é o Botafogo. Que abriu as portas pra mim, né? Fico muito feliz. Muito grato, né? Primeiramente a Deus e o Botafogo. E a Deus que fizeram parte do empresário e a Deus que fizeram parte desse... Desse... Desse contexto. Agora a pergunta... Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Bem-vindo e sucesso. Muitos episódios de jogadores experientes e nomados recentemente não deram certo no Botafogo. Como o Bernardo e o Denilson. Você é conhecido nacionalmente e com passagem por grandes equipes. O que o Vitor Ramos diria ao torcedor do clube que fica desconfiado diante dos últimos casos de insucessos? Com os chamados medalhões. E se você se considera um medalhão? Eu considero normal, como todos os meus companheiros estão aí, todos nós somos iguais. Acho que, claro, um mais perente do outro, normal, mais vivido no futebol. Até a questão da idade, né? Mas eu não me sinto medalhão. Ao contrário. Eu vim pra agregar sem vaidade, com humildade, nem pelo chão. E ajudar o Botafogo e os meus companheiros. Acho que é isso. E é isso. Estou muito feliz e espero contribuí-lo dentro de campo. E passando por uma experiência aí. Jogo com meus companheiros mais novos. Estou começando, né? Então, a mão que estão comigo dia a dia ali. E é isso aí. Ok. Agora a pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. Vitor Ramos, a informação que temos é que seu contrato é de três meses. Como foi essa negociação com o Botafogo? Você aceitou para realmente mostrar o seu valor? É, foi uma conversa meio empresária, né? Com a diretoria, com o Paulo, com o Drusco Galo, né? Mas eu fico feliz. Fico feliz. Independente de ser três meses ou seis meses ou um ano. É importante que eu tô aqui. Vou honrar essa camisa, né? Respeitar essa instituição que é o Botafogo. O equipe grande que eu falei anteriormente. Eu acho que agora o contrato eu deixo o meu como empresário, né? Foi uma conversa que ele teve com a diretoria. E entramos no denominador, né? Foi bom para uma das partes, três meses o contrato. Enfim, isso não quer dizer nada. O importante é que ele tá focado. O que eu vim fazer aqui, que é jogar futebol. E colocar o Botafogo, clássico com o Botafogo, é o nosso primeiro passo. Foi uma bela campanha paulista. Agora a última pergunta é do João Fagiolo, do GE. Victor Ramos. O Ian disse que o conhece e que vocês têm bom relacionamento fora de campo. Gostaria que comentasse mais dessa parceria. E o quanto esse entrosamento fora de campo ajuda em caso de uma dupla de zaga formada por vocês? Na verdade, o Ian é conterrâneo, né? Lá do Atabaía. E é... Lá em Portugal, é um ambiente boa. A gente fez uma amizade aí. Se conhecia, né? Antes de conhecer ele, no hotel, aí no dia a dia, né? Vindo pro treino, voltando pro hotel, indo e vindo. Mas é isso aí. O professor vai decidir, né? Quem sabe, ninguém sabe quem vai jogar, quem não vai. Mas o Botafogo tá muito bem representado na leveira e com todos os setores do campo. Por isso que é mais importante. É formar um grupo sólido, né? Pra dar alegria a todos. Os setores que merecem, né? Muita vitória, muito carinho, muito respeito. Então, independente de quem jogar, ou vituando, né? É isso que é mais importante. Uma briga sadia. A entrevista é com o Zagueiro Matheus, a apresentação dele. Primeira pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Matheus, o que essa chegada ao Botafogo representa na sua carreira? Acho que é mais uma oportunidade boa. Não só pra mim, mas pra todo mundo do grupo, né? Conhecendo os companheiros novos, trabalhando no dia a dia. Acho que isso aí acrescenta pra cada um de mais atentos. Agora a pergunta é do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Matheus, como foi pra você? Já estar preparado para disputar a Série A2 pelo Juventus? E de repente, surge a oportunidade de vestir a camisa do Botafogo no Paulistão. Então, respeito muito a equipe do Juventus. A gente estava fazendo a preparação lá. Acabou aparecendo essa chance. Eu vim pra cá, recebi outras propostas também. Jogar o Carioca, o Campeonato Baiano. Mas eu vim pelo Botafogo, também pelo professor Galo. O próprio diretor Pelab, o ideou, o preparador fez também. Uma comissão que já tem passagem de seleção brasileira. Então, acho que seria uma grande projeção pra mim aqui. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Matheus Santos, o que significa o Botafogo pra você? É um grupo de tradição. Um dos maiores clubes aqui do Intervio de São Paulo. E o Brasil todo conhece, conhecido nacionalmente. E tenho certeza que eu tenho tudo pra evoluir aqui no Botafogo, crescer junto com os companheiros. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Matheus, você vai ter a primeira oportunidade na carreira de disputar um paulistão. Então, gostaria de saber se você acredita que já está pronto para encarar uma competição de tiro curto e tão difícil. O dia a dia é o que diz tudo, né? O nosso trabalho no dia a dia, sendo bem feito, puxado. Eu acho que qualquer lugar que a gente vai, novamente, é um novo desafio pra cada um. Então, eu me preparando com os meus companheiros, acredito que vai dar tudo certo. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Bem-vindo, Matheus. Bom trabalho. Você chegou a ser apresentado e estava treinando no Juventus para a Série A2. Estar em uma divisão acima do que você estaria é uma vitória na sua carreira? E o Botafogo precisou investir financeiramente para que o Juventus te liberasse? Então, sobre esse negócio financeiramente, eu já não sei. O meu empresário que resolveu por fora, não ficar diretora do Botafogo, também não me meter nisso. Eu me preocupo sempre em jogar dentro de campo. E, claro que a gente sempre pensa e dá um passo à frente na carreira, né? E eu acredito que ouvindo o Botafogo foi mais um passo à frente. A última pergunta agora é do João Cristóvão, da W Sports. Matheus, como é pra você essa disputa pela vaga no time titular com o Vitor Ramos e a chegada do Ian, do Fabão? Então, pra mim é ótimo. É um aprendizado que eu vou tendo com cada um. Vou aprendendo coisas com o Vitor, com o Ian, com o Fabão. E vou levar uma pra mim e pra minha letra toda, né? Cada grupo que eu vou, cada jogador que eu jogo, pra mim, sempre dá um aprendizado.